Fala Lomarianos e Lomarianas, eu sou a Maria Almeida e no vídeo de hoje, mas depois eu passeio super top pra quem quer conhecer a parte noturna do Paraguai, então já anota essa dica, já coloca no seu roteiro o Circuito de Leste, gente, pra quem quer conhecer além das comprinhas do Paraguai, o Circuito de Leste é ótimo pra você conhecer um pouquinho mais da noite no Paraguai, e aí, ficou curioso? Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no nosso canal se você é novo por aqui, e olha só que eu tô aqui em frente do Hotel Bela Itália, esperando o nosso transporte, né, que vai começar aí o nosso passeio, são vários pontos, eu vou explicando ao longo do vídeo, agora são seis e meia da tarde, e tô esperando aqui a van, então, bora conferir comigo depois da vinheta, roda a vinheta! Importante lembrar pra vocês que nos passeios pro Paraguai e pra Argentina, vocês têm que levar o RG de vocês dentro da validade de 10 anos, tá? Ou a CNH também é aceita na Argentina, mas no Paraguai o que vale é o RG, olha só a movimentação! E a nossa van, o nosso transporte, pra vários passeios aí, incluindo aí o Circuito de Leste, ele busca o pessoal, os motoristas, buscam todo o pessoal nos hotéis, então eu tô saindo aqui do Bela Itália, que é do lado da Lomar, a Lomar 3 metros pra lá, então pra mim ficou mais fácil o Bela Itália, mas independente, né, de qual hotel vocês ficarem, o transporte que a gente vai buscar vocês pra levar pros passeios. E chegamos, gente, na primeira parada do Circuito de Leste, que é o Cassino Acaraí. Olha só, gente, aqui a parte das máquinas, agora são 7h38 no Brasil, aqui no Paraguai sempre mora a menos, tá? Então agora no Paraguai são 18h38, mas a gente passou super tranquilo ali na doana, foi super rapidinho, tinha um pouquinho de tráfego, mas fluiu tranquilamente. E, né, estamos agora no Cassino Acaraí, que é o momento pra vocês jogarem, conhecer os ambientes que tem aqui, lá atrás tem os caça-níquens, pena que eu não posso mostrar e gravar aqui pra vocês, mas é um cassino bem bonito, bem aconchegante, tem a área também do barzinho, que é onde eu tô aqui, tem várias mesas pra o pessoal poder pedir, às vezes um lanche, ou só um drink, uma cerveja, enfim, super bacana. E a gente começa a ter o nosso Circuito de Leste por aqui, no Cassino Acaraí, que também, né, é hotel, né, gente? É um cassino e também um hotel. Ó, gente, esse aqui é o Cassino Acaraí, que é o primeiro ponto, a primeira parada do Circuito de Leste. Legal, gente, que dá pra vocês jogarem com real aqui, tá? Todas as máquinas estão em real, mas se você tá com dólar ou peso, enfim, vocês podem ir no caixa e trocar o dinheiro de vocês por voucher ali pra usar, né, a maquininha deles, os caça-níquens. Tem também pôquer, tem muitas instalações ali também, bem bacana, aqui no Cassino Acaraí. Tivemos uma horinha aqui no Cassino Acaraí, pro pessoal poder jogar, curtir. E agora vamos pegar o transporte, né, nossa vã, e ir pra Saks Palace, gente, que é uma loja muito luxuosa aqui do Paraguai. Então, bora lá. Gente, não apostei nada, porque só trouxe nota grande. Eu sou rica! Então não tinha nenhum trocadinho ali pra eu poder apostar, então eu sou meio pão dura, então não apostei nada hoje. Não foi dessa vez que eu ganhei, né, milhões do Cassino. Chegamos agora aqui na Saks Palace, pessoal, que é uma das lojas mais luxuosas que tem aqui no Paraguai, pra vocês terem uma ideia, tem marcas como Versace, Fendi, Ferrari, tem várias marcas grandes, realmente de grife. Mas vamos hoje aqui pro jantar que tem aqui na Saks. Aqui tem um restaurante, tem vários restaurantes, na verdade, e a gente vai jantar hoje por aqui, Hoje é noite árabe aqui, então o menu é todo árabe e vai ter também um show árabe. Vou mostrar pra vocês, então fica ligadinho aqui no vídeo. Me servir aqui no buffet hoje, que é buffet árabe, gente. E olha só, daqui a pouco começa a apresentação árabe aqui, que as meninas vão dançar. Todas as mesas fica aqui o pessoal jantando, né, enquanto não começa o show. E eu peguei algumas coisas que eu já gosto da comida árabe, né, que são os kibis, esfir, eu peguei kafta também, que eu gosto bastante, tem o arrozinho árabe, tem várias especiarias aí no meio, peguei uma saladinha que eu nunca tinha comido ainda, na verdade não comi, vou experimentar hoje. E também um molho de alho, que eu adoro demais, que os árabes fazem e muito bem. E esse aqui eu não sei o que é, que eu vou experimentar também, não lembro o nome. Mas a noite árabe acontece somente nas sextas-feiras aqui na SACS. Nos demais dias da semana, a SACS abre, né, pra almoço e também pra jantar, mas é à la carte. Aí o buffet árabe realmente acontece nas sextas-feiras, não pra vocês saberem. Gente, claro que eu não poderia dispensar um docinho árabe, né? Olha só esse doce árabe, é como se fosse um pudim. Eu perguntei aqui pro rapaz, ele falou que vai uma ricota ali, mas é o doce árabe o nome. Eu perguntei aqui pra jantar, mas é o doce árabe. Gente, o que que é esse show árabe, hein? As dançarinas dançam muito. Nossa, sensacional, adorei. É uma experiência incrível, demais pra quem quer fazer alguma coisa diferente de noite. E já foi em alguns restaurantes de Foz, alguns do Paraguai. Aqui é o diferencial pro teu show árabe, gente. Então, acho que é uma dica super válida pra vocês. Se vocês querem conhecer um pouquinho mais da noite no Paraguai, já coloca o Circuito do Leste no seu roteiro, que vale super a pena. Se ficou alguma dúvida ainda, se vocês querem saber sobre o preço, entra no nosso site lomarturismo.com.br, que tem todas as informações desse passeio, os valores. E se você quiser também chamar alguns dos nossos especialistas, confere aqui embaixo, que a gente vai deixar toda a descrição do vídeo com as informações, o número do WhatsApp, pra vocês chamarem os nossos especialistas. Então, aproveita e não perde tempo pra planejar a melhor viagem do destino Foz, Paraguai e Argentina. Espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.